Recentemente vimos que diversos merchandisings estão se focando em futuros Pokémon que vão aparecer no anime Pokémon. Com a recente captura de Ash, o Pokémon Dragonite trouxe um debate sobre qual a influência desses merchandisings e quais Pokémon Ash vai capturar no futuro. Apesar de Ash ter demorado 10 episódios para concluir uma captura, Go, por outro lado, vem fazendo capturas adoidado, aumentando seu leque de possibilidades para o futuro treinador. Porém, entre os Pokémon dos merchandisings, um se destacou bastante. Lucario. Se Lucario for um Pokémon regular do anime, quem merece mais esse Pokémon? Ash ou Go? Você pode responder no izinho que está aparecendo aí do lado. Lembrando que você pode mudar sua resposta no decorrer desse vídeo. Hoje venho com esse debate para vocês e espero que daqui possa surgir teorias interessantes. Vamos lá? Não esqueça também de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos começar falando um pouco de Lucario. Lucario é um Pokémon bípede e compartilha semelhanças com um lobo ou um cão. É considerado orgulhoso e extremamente leal ao seu treinador. Também parece ter um senso natural de justiça. Geralmente vive nas montanhas, muito longe das pessoas, para melhorar suas habilidades. É um Pokémon excepcionalmente raro. E são primeiramente carnívoros, caçando presas em bandos. Embora Lucario tenha sido visto comendo sementes e plantas, como rosas. Foi visto comendo chocolate, mesmo que chocolate não faça parte de sua dieta natural. Lucario é popularmente conhecido como Pokémon Aura. E a partir daqui que as coisas ficam interessantes. No passado, no mundo Pokémon, existiam humanos que podiam sentir a Aura e controlar seu poder. Esses humanos, conhecidos como Guardiões da Aura, viajam por aí fazendo boas ações e transmitindo suas habilidades àqueles que também possuem essa habilidade inágua. Um famoso guardião da Aura foi Sir Arrow, que tomou Lucario como seu aprendiz. E se tornou um herói quando se sacrificou para impedir que uma guerra destruísse a área ao redor da Árvore do Início. Árvore do Início, que inclusive é conhecida como Lar do Mew no universo do anime Pokémon. Mais precisamente, no filme 8 de Pokémon, chamado Lucario e o Mistério de Mew. Além disso, Sir Arrow compartilha semelhanças com Ash. E isso faz com que Lucario até confunda Ash com Sir Arrow no filme. Seria possível que Ash fosse um descendente de Sir Arrow? Seria possível que Ash possuísse, ao menos, a Aura que tanto se fala nesse universo? Os Guardiões da Aura desapareceram da história, por algum motivo não revelado. Muito tempo antes da era atual. Mas, dois personagens foram vistos com o poder de controlar a Aura. Riley e Ash Para quem controla a Aura, possui certas capacidades. A capacidade de ler mente e a ação de outros seres. A capacidade de sentir outras auras mesmo quando está cego. A capacidade de rastrear uma Aura pertencente a uma pessoa específica, desde que ela tenha um pedaço da Aura para rastrear. E a capacidade de impedir o controle de mente de si e das pessoas ao seu redor. Agora, saindo desse universo dos filmes e também do anime, passamos para o universo dos jogos, aonde conhecemos Riley. Riley é um dos cinco treinadores que podem te ajudar em Diamante e Pérola. Mais tarde, ele pode se juntar ao jogador na competição da Torre de Batalha de Sinnoh em Pokémon Platinum. O mesmo pode ser visto com as mesmas funções em Heart, Gold e Soul Silver. A primeira aparição de Riley em Diamante e Pérola e Platinum é na Ilha de Ferro, ou Iron Island. Ele ajuda o jogador a atravessar as minas profundas da ilha e o ajuda a derrotar alguns grupos da Team Galactic. Depois que os grupos foram derrotados, Riley oferece ao jogador um ovo Pokémon, que eventualmente choca em um riolo. Agora, vamos voltar para o universo do anime, pois Riley também aparece nesse universo. Ele é um guardião da aura em treinamento ao lado de seu Lucario. Riley também é um instrutor especialista em Pokémons do tipo Aço, e atualmente está hospedado na Ilha de Ferro em Sinnoh, para concluir seus estudos. Ele encontrou Ash e seus amigos enquanto eles estavam respondendo por um pedido de ajuda de Barry. Riley impediu que um Aggron atacasse seu grupo, usando seu poder da aura. E durante os episódios que Riley esteve presente na saga Diamante e Pérola, ele teve a função de ajudar Ash e seus amigos contra a Team Galactic. Ele foi um personagem bem importante, mas não tão relevante. Porém, eu até diria que ele teve uma função muito parecida com a do Lance como personagem. Ele não foi um personagem tão descartável, por isso que eu gostaria de colocar ele na mesma posição. Mas vocês podem discordar desse meu ponto de vista. Porém, uma característica que continua de Riley mesmo no anime é a sua característica altruísta, e sempre age para proteger os outros dos danos que eles possam sofrer. Uma das coisas mais interessantes de Riley no anime é a criação de escudos defensivos com o poder de sua aura. Então, chegamos até aqui. E eu não sei o porquê, mas Lucario, a aura e o Mew começam a fazer conexões bem interessantes de alguma forma. Vamos para o primeiro episódio do anime Pokémon, o novo anime Pokémon, que conhecemos no ano passado. Onde Ash e Gol encontram Lugia. Apesar do episódio ser importante para selar a amizade de Ash e Gol, o mais interessante aqui é que Ash passa a ouvir Lugia. Ele sente o Pokémon e se conecta a ele. Mais tarde, Ash diz para Gol e o Professor Sakuragi que conseguiu sentir o Pokémon e que ele falou. Porém, Gol desconhece esse acontecimento. Então, a gente pode perceber que esse momento é muito importante, principalmente para o anime e o desfecho do anime no futuro. Se é que vai rolar algum tipo de desfecho. Mas Lugia falou com Ash telepaticamente, uma das características de quem consegue dominar a aura. Além disso, historicamente, Ash desenvolveu ao longo de sua jornada essas características de se conectar com Pokémons. Um grande exemplo mesmo foi Riolo, que em Diamante Pérola, Ash consegue ter uma conexão com esse Pokémon. E também não podemos esquecer da forte conexão que ele tem com o Pikachu e até mesmo o recente fenômeno pouco explorado entre ele e Greninja. Sendo assim, eu não acharia estranho que futuramente Ash conseguisse o Pokémon Riolo, mesmo se for por ovo ou de uma forma selvagem, e começasse a treinar esse Pokémon. Isso daria uma outra perspectiva para o personagem. Ele deixaria de ser apenas um treinador, mas passaria a explorar esses poderes antes ignorados por ele, como a aura. E o Lucario seria um ótimo Pokémon para se unir ao Ash e desenvolver esse poder com o mesmo. A questão que fica é, por que eles trouxeram o primeiro episódio do anime com essa conexão do Ash e o Lugia? E por que só com o Ash? Bom, até aqui, se formos considerar quem merece o Lucario, não, talvez merecer seja uma palavra errada. Mas quem se conecta muito com o Pokémon Lucario é o Ash. Mas, Gol também possui uma forte conexão com o Lucario em sua jornada, mesmo ele desconhecendo isso. Gol quer capturar o Pokémon Mew, diferente do objetivo de Ash que busca ser um mestre Pokémon. A captura desse Pokémon parece tão distante quanto se tornar um mestre Pokémon. Mas Lucario seria a chave para Gol conseguir capturar o Mew. Mew é um Pokémon que se mostrou não só nos filmes, mas no anime ser bem engraçadinho. E adora utilizar o movimento Transform para se transformar em outros Pokémon. No filme Lucario e o Mistério de Mew, foi revelado o poder de Lucario de observar a aura das pessoas. Ou seja, mesmo que Mew estivesse transformado em um outro Pokémon, Lucario conseguiria ver a aura do Pokémon Mew. Mesmo transformado. E aqui mora uma grande utilidade a favor de Gol. Nas mãos de Gol, Lucario seria o Pokémon chave para capturar o Mew. Ao menos, daqui pra frente, Gol não seria mais enganado pelo efeito do Transform, já que dificilmente ele iria encontrar o Mew tão facilmente. Mew só poderia ser encontrado se estivesse na forma de Mew ou se alguém conseguisse enxergar ele no efeito de Transform. A última vez que vimos Mew em Pokémon, no anime, ele estava em canto, quando Ash foi visitar seus amigos e sua mãe na Era Saimun. Então aqui chegamos a duas possibilidades e um mistério que talvez seja melhor resolver em um outro vídeo. Os dois personagens possuem conexões fortes com Lucario, se nós formos levar em relação as funções do Lucario como Pokémon. Ambos os personagens têm coisas a desenvolver com Lucario. Ash, o seu poder de aura. E por mais que no passado Ash tenha decidido não utilizar esse poder, e ele continuou a sua aventura como um treinador Pokémon, nós podemos perceber que Ash possui certas características de alguém que possui a aura. E isso é muito importante para o personagem, porque talvez o anime Pokémon queira dar uma coisa extra para o Ash. Queira deixar ele mais atrativo do que ele já é. Esse sonho de ser o mestre Pokémon, talvez seja um sonho final. Mas isso não impede do nosso personagem ter uma função extra, uma coisa mais interessante. Outros personagens protagonistas de anime costumam desenvolver certos poderes que o tornam únicos. E isso seria interessante para o Ash. Então um Pokémon como o Lucario, do lado do Ash, seria sem dúvida fenomenal. Na minha opinião, o Lucario se encaixa muito bem com o Ash. E essa captura já demorou um bom tempo já. Inclusive, quando o Diamante Pérola terminou, eu fiquei realmente chateado. Porque eu imaginava que Ash poderia ter alguma conexão com o Lucario. Faria todo o sentido. Mas eles deixaram o Lucario de lado e o Ash nunca concluiu essa captura. Mas agora as coisas mudaram. Ash, a partir do Dragonite, possui a possibilidade dentro desse universo do anime, dentro dessa história, de capturar Pokémons que antes a gente já tinha perdido a esperança de capturar. Então talvez, nas aventuras que Ash e Go possam viver durante esse novo anime, não seria de mau gosto que Ash possuísse um Pokémon tão forte quanto o Lucario. Mas também que desenvolvesse melhor esse tipo de conexão que ele tem com os Pokémon. Mostrado não só com o Lúbia, mas com outros Pokémons do passado. Até mesmo o Hiolo que eu citei e o Dreninja. Então, eu acho que é muito importante que eles comecem a desenhar o Ash de uma forma mais heróica dentro do universo do anime. Esse lance dele ser exclusivamente um mestre Pokémon pode ser enjoativo. E trazer esse lance do Ash possuir um poder, traz algo mais especial pra esse personagem. Do outro lado, nós temos o Gol. O Gol é um personagem que quer o Pokémon Mew a todo custo. Apesar de soar fútil esse lance dele querer o Pokémon tão raro como é o Mew, eu acho que pro anime, pra história do Gol, ela é interessante. E o Lucario, sendo um Pokémon que consegue rastrear a aura dos Pokémon, então pro Gol seria o Pokémon mestre assim. Seria o As na Manga do Gol. Porque se ele desconfiasse que o Mew pudesse estar por perto, Lucario seria um ótimo Pokémon ao lado do Gol. E isso poderia mudar completamente a história do personagem na caçada desse Pokémon. Em algum momento, o Gol vai ter que montar um time especialista em rastrear Pokémon. E eu acho que o Lucario é um dos mais importantes. Lógico que o Gol está viajando com o Ash. Consequentemente, o Lucario, ao lado do Ash, também poderia auxiliar o Gol na captura do Mew. Obviamente, mas nem sempre. Talvez eles coloquem Ash e Gol lado a lado. Então seria interessante a captura do Lucario por parte do Gol também. Então a gente fica entre essas duas possibilidades. Mas eu ainda acho que o Lucario tenha mais conexões com o Ash. Eu acho que seria mais interessante ver esse Pokémon ao lado de Ash. Bom, essa é a minha visão. Essa é a minha perspectiva de como o anime está andando. E por que o Lucario parece ser um Pokémon tão importante, seja na mão do Gol ou na mão do Ash. O anime pode passar, o Lucario pode chegar e ninguém fazer a captura do Pokémon. O que eu acho pouco provável. Porque se não for para o Lucario ter nada de mais, eu acredito que o Gol deva capturar esse Pokémon. Porque o Gol sai capturando a doidada. Mas se for para dar um significado ao Lucario no anime, eu acho que a balança está bem equilibrada. Um pouquinho mais para o lado do Ash. Mas ainda assim, acho interessante a captura desse Pokémon. E que esse Pokémon se torne regular dentro do universo do anime Pokémon. Enfim, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Será que veremos Lucario logo logo no anime Pokémon? Ou vocês acham que não? Lembrando novamente que os Merchandise em Seu Disse mostram que Lucario deva aparecer em algum momento do anime Pokémon. Não só ele, como o Riolo. Então é possível que encontraremos um Riolo em algum momento do anime. Quem sabe esse mesmo Riolo evoluir para Lucario. Será que vai acontecer? É bem possível. Quero saber a opinião de vocês. Um abraço. A gente se vê logo logo. Fui.